Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque esta semana. Mais desenvolvimento. Regiões norte, nordeste e centro-oeste vão contar com 121 bilhões de reais para investir na criação de empregos e na melhoria de renda. Mortes causadas por tuberculose caem mais de 20% em 10 anos. E um acordo vai combater a corrupção e também a impunidade de forma mais ágil. O Notícias da Semana começa agora. Ajuste fiscal, corte no orçamento da União de 2015, preservando programas prioritários e a concessão de rodovias, portos e aeroportos para a iniciativa privada são algumas das prioridades do governo federal. Estes assuntos foram tratados na segunda-feira, durante a reunião de coordenação política no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. Após a reunião de coordenação política, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, explicou que o programa de concessões para a iniciativa privada vai ter continuidade nas rodovias, portos e aeroportos. O processo de concessão continua e vai ser ampliado. Já há quatro, junto com a Ponte Niterói, foram lançadas outras quatro rodovias, cujos estudos serão entregues ao governo federal ao longo de abril. E nós esperamos, uma vez recebendo esses estudos, vamos analisar, fazer a nossa proposta, mandar para o TCU, colocar audiência pública para viabilizar essas concessões, a realização do leilão dessas quatro rodovias até o final do ano. O ministro dos portos, Edinho Araújo, já anunciou um processo de consulta pública sobre a modelagem da concessão de dragagem nos portos. Na questão dos aeroportos, o ministro Eliseu Padilha, também presente à reunião de hoje, está trabalhando na nova rodada de concessão de aeroportos, como a própria presidente já colocou, inclui o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre. E é outro pedido de manifestação de interesse que nós vamos apresentar formalmente ao setor privado, à sociedade como um todo, nos próximos dias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu, confirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu prioridade à gestão sem burocracia, para melhor servir o cidadão. Sobre o contingenciamento de gastos do orçamento de 2015, Kátia confirmou que serão preservados pelo governo os programas considerados prioritários. A presidente também foi enfática ao dizer que a programação dos gastos, após o orçamento aprovado e sancionado, que os ministérios deverão levantar as suas prioridades máximas, que ela pessoalmente vai avaliar essa prioridade de cada ministério. Não será um corte puro e simplesmente cego. Não. Os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. Já o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, reforçou que é importante que o governo mantenha o diálogo com o Congresso Nacional, para aprovar as medidas do ajuste importantes para a economia do país e para a sociedade brasileira. Que a equipe econômica continue o seu trabalho de comunicação com o Congresso. Esse trabalho, até a presente data, o Conselho entende que foi muito bem sucedido. As abordagens feitas pela equipe econômica, as visitas junto às bancadas e agora, a partir dessa semana, o trabalho integrado com as comissões que já estão instaladas vai possibilitar concluir esse trabalho que foi iniciado há três semanas atrás pelo ministro Levi e ministro Nelson Barbosa. Em reunião com 11 ministros na terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff discutiu sobre a contribuição de cada pasta para o ajuste fiscal. Ao final do encontro, o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, falou sobre as medidas defendidas pelo governo. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, afirmou que o governo tem total compromisso com as medidas de ajuste fiscal e avaliou que a manutenção da nota de crédito do país, anunciada nesta segunda-feira por uma agência de classificação de risco internacional, é um reconhecimento do esforço do governo e pode continuar a atrair mais investimentos estrangeiros para o país. Nós estamos revendo todo o esforço de política anticípica, que ajudou a manter o emprego e a renda, ajudou a manter o crescimento, mas não é possível sustentar esse esforço. Então essas correções, elas são estruturais, elas estão sendo feitas de forma bastante pensada, aprofundada, uma boa reflexão. Nós temos total convicção que elas são indispensáveis para que a gente possa estabilizar a economia, ajudar a combater a inflação. Nós tivemos aí uma forte desvalorização do câmbio, isso aumenta a competitividade do Brasil, aumenta as exportações da indústria, diminui a pressão dos importados, aumenta a competitividade da agricultura. O Mercadante também defendeu as medidas provisórias que mudam o modo de acesso a alguns benefícios trabalhistas e previdenciários e afirmou que as correções no financiamento estudantil, o FIES, vão adequar o fundo aos demais programas mantidos pelo Ministério da Educação, como o ProUni e o Ciências Sem Fronteiras. O MEC está implantando junto ao FIES aquilo que ele já faz no Enem, que é um cadastro único, é um exame unificado nacional, o que ele faz no ProUni, porque os alunos são selecionados pelo MEC a partir das notas que recebe no Enem, tem que ter no mínimo 450 pontos. O FIES agora passou a ser também um portal centralizado, um processo de seleção pelo MEC, porque nós identificamos o quê? Abuso no repasse de mensalidades de várias mantenedoras do país. E um acordo foi firmado para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A ideia é dar mais agilidade aos processos. Um acordo de cooperação entre representantes dos poderes judiciário e executivo para combater a corrupção e a impunidade. A ação será coordenada pelo Ministério da Justiça. O Estado brasileiro unido é mais forte que a corrupção. E hoje a sociedade brasileira espera que divergências políticas e divergências corporativas sejam superadas, para que nós avancemos nesta marcha. Além do Ministério da Justiça, integram um acordo, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil. Para o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, o que foi criado hoje foi uma política de Estado de combate à corrupção que vai dar encaminhamento mais rápido ao que for consenso no grupo de trabalho. Ações, propostas e leis devem ser enviadas ao Congresso Nacional. Um relatório com os resultados do trabalho deve ser apresentado em 60 dias. O acordo prevê ainda a participação de entidades e pessoas do setor público e privado, através de um fórum de colaboradores. E nesta sexta-feira foram anunciadas mudanças em dois ministérios. Renato Janine Ribeiro será o novo ministro da Educação. Professor, doutor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, ele é autor de 18 livros sobre cultura e sociedade brasileira. A posse do novo ministro da Educação será no dia 6 de abril. Também nesta sexta-feira foi anunciado que o ex-deputado Edinho Silva foi convidado pela presidenta Dilma Rousseff para assumir cargo de ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A posse de Edinho Silva será no dia 31 de março. O Brasil já conseguiu reduzir em mais de 20% os índices de casos e de mortes causadas pela tuberculose. Doença caracterizada principalmente por uma tosse contínua por mais de três semanas. Os números foram anunciados pelo ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a sessão solene do Dia Mundial de Combate à Doença, que aconteceu nesta segunda-feira. Em 2014, a incidência de tuberculose no Brasil foi de 33,5 casos para cada 100 mil habitantes, contra 43,4 em 2004, uma redução de quase 23%. Já a taxa de mortalidade de 2013 foi de 2,3 mortes por 100 mil habitantes, abaixo dos 2,9 óbitos registrados em 2003, uma queda de quase 21%. Quioro também destacou que o Brasil atingiu o objetivo do milênio, estabelecido pelas Nações Unidas, de redução da doença com três anos de antecedência. Ele disse que o Brasil já deve estabelecer uma nova meta. Para nós, a meta seria chegar até 2025 a um patamar nacional de 16, 17 casos por 100 mil habitantes. Para 2035, a meta é conseguir uma redução de 95% dos óbitos por tuberculose, comparando, tomando como referência os dados de 2015 e de 90% da redução no coeficiente de incidência de tuberculose, ou seja, uma redução fazendo com que ele fique menor do que 10 por 100 mil habitantes. O sangue que é coletado de doadores passa por uma série de procedimentos até chegar ao paciente que vai receber uma transfusão. São testes que conferem a qualidade desse sangue. Agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou novas regras que devem ser seguidas para reduzir ainda mais as chances de ter alguma falha nesse processo e garantir a segurança dos pacientes. Wilson fez da doação de sangue um hábito. Há seis anos, ele vem de dois em dois meses ao Hemocentro de Brasília. Eu fiz essa opção para ajudar o próximo que está precisando de sangue. Porque tem muita gente que, acidente, acontece aí e precisa de sangue. Aí precisa do Hemocentro. O Hemocentro precisa muito de sangue. O sangue de Wilson e de todos os doadores percorre um caminho longo até chegar a pessoa que vai receber o material no hospital. O percurso começa na chegada do doador ao Hemocentro. Passa por duas triagens até chegar à sala de coleta. Aqui, termina a participação do doador e começa o trajeto da bolsa de sangue. O material é encaminhado às câmaras de refrigeração, enquanto tubos com a amostra de sangue dos doadores passam por testes sorológicos para conferir a qualidade do produto. Só após o resultado dos testes é que o material é liberado para os hospitais. Todo esse processo da doação à liberação do sangue leva entre 24 e 48 horas. Todo o caminho do sangue segue regras para garantir a segurança de quem doa e de quem recebe o material. Qualquer ocorrência nesse trajeto que saia da normalidade deve ser repassada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para que sejam tomadas as providências e sejam feitas as correções necessárias. Agora, a Anvisa publicou uma nova norma ampliando as situações que devem ser comunicadas ao sistema, estabelecendo prazos para essa comunicação. Segundo a norma, em caso de morte do paciente que receber a transfusão, o fato deve ser notificado no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em, no máximo, 72 horas. Antes, essa comunicação era obrigatória, mas não havia um prazo. O mesmo prazo vale para casos em que o sangue doado esteja contaminado com doenças transmissíveis. Outra novidade é a obrigação de avisar casos em que haja reação grave à doação até o 15º dia útil do mês seguinte ao fato. Os serviços de saúde que lidam com a coleta e a transfusão de sangue têm até um ano para se adequar às novas regras. Alguns eventos são inevitáveis, outros são evitáveis. Então, nós queremos que esses evitáveis de fato não aconteçam. As curvas de tendência das nossas notificações nos indicam quais as melhorias que precisam ser tomadas. Atendimento simplificado para mulheres vítimas de violência sexual. Ministérios vão trabalhar juntos para que não seja mais necessário ir ao Instituto Médico Legal para denunciar o crime. Exames feitos nos hospitais do SUS vão ser suficientes para o processo criminal. Quase 1.400 mulheres vítimas de violência sexual foram atendidas na Rede Pública de Saúde do Distrito Federal em 2014. O Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, tem um centro de referência sobre o tema. Esta psicóloga explica como é feito o atendimento assim que a mulher chega ao local. Ela vai passar pela classificação de risco como enfermeira. Essa enfermeira vai classificá-la como branca, na pulseirinha branca. E ela, imediatamente, é tirada do setor de emergência mesmo para que ela não fique exposta junto das outras pacientes. Ela é colocada num box separado esperando o atendimento médico. Aí o médico chega, faz a ficha de notificação de violência e vai tratar dela ali com a proflaxia contra as DSTs. E essa paciente, ela recebe um kit de tratamento para sete dias contra essas DSTs. E depois ela é encaminhada para um centro de saúde de referência em tratamento próximo da casa dela para se tratar por mais 21 dias. E para garantir um atendimento mais integrado e humanizado às mulheres que sofrerem violência sexual, uma portaria interministerial estabelece os procedimentos para a coleta de provas e vestígios da violência ainda durante o atendimento no hospital. A ideia é evitar que a vítima passe pela mesma análise por duas vezes. Nós, na saúde, podemos garantir a coleta dos vestígios, o armazenamento dessas informações. E mesmo que posteriormente ela tome a decisão, se encoraje a fazer, ela tem garantido a coleta dos exames e os vestígios lá preservados. E a outra coisa é uma humanização do atendimento. Porque hoje ela se submete aos exames no serviço de saúde, naturalmente, porque foi ali que ela procurou depois de ser agredida. E aí ela tem que repetir os mesmos exames. Eles poderão fazer o laudo e o laudo ser referendado por um perito ou uma perita capacitada, treinada e que facilita a vida da mulher. O que nós queremos aqui é agilização nas respostas para as mulheres. Atualmente o Brasil tem 402 serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual com equipes multiprofissionais. O desenvolvimento do Nordeste foi tema de uma reunião entre a presidenta Dilma Rousseff e os governadores da região. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, disse que as obras para aumentar a oferta de água serão prioridade. Nós estamos com 8.207 carros-pipas do Exército, coordenados pelo Exército, trabalhando no Nordeste. Temos quase um milhão de cisternas. Nós temos hoje, temos o seguro safra, temos bolsa-estiagem, temos um conjunto de políticas. Estamos encaminhando agora 100 mil toneladas de milho para melhorar o abastecimento. Mas todo esse conjunto de políticas precisa ser aprimorada, porque como a estiagem é muito prolongada, tem uma seca já de três anos, alguns centros urbanos estão sendo atingidos. Então, nós precisamos de adutoras de engate rápido para melhorar o abastecimento dessas cidades e algumas outras iniciativas, inclusive os carros-pipas, terem adutoras, terem cisternas coletivas para abastecimento urbano e também uma reorientação dos poços que são perfurados para melhorar a oferta de água em áreas críticas. Então, nós vamos trabalhar sobre esse plano emergencial. Mercadante também destacou o apoio dos governadores às medidas de ajuste fiscal. Todos os governadores se comprometeram, como foi dito aqui, com as suas bancadas de ajudar no ajuste fiscal. Vão fazer reuniões específicas com a bancada dos seus estados e depois uma reunião do Nordeste. Reduzir as desigualdades sociais e melhorar o desenvolvimento econômico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esta é a meta dos fundos constitucionais, que nos próximos quatro anos vão disponibilizar mais R$ 121 bilhões. 20 milhões de empregos já foram criados com esses investimentos nos últimos 25 anos. O empresário Gustavo Alves mostra com orgulho a cafeteria que abriu no Sudoeste, em Brasília. Além desta, ele e os sócios também possuem outras quatro na cidade, o que garante emprego para 90 pessoas. O empresário conta que só conseguiu montar a rede graças ao Fundo Regional do Centro-Oeste. É um investimento alto, justamente pela vantagem do FCO, esse Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é justamente pelas condições diferenciadas. A taxa de juros, em média, que nós contratamos foi de 3% ao ano, um prazo de carência que dá um fôlego para você poder dar um equilíbrio no seu estabelecimento e o prazo prolongado para você poder fazer o pagamento do valor contratado. Os fundos constitucionais são usados para ajudar no desenvolvimento econômico e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Para os próximos quatro anos, a previsão de investimento é de R$ 121 bilhões. Esse valor é quase R$ 18 bilhões a mais se comparado com o período anterior, 2011 e 2014. A previsão é que R$ 28 bilhões sejam disponibilizados esse ano, mais R$ 29 bilhões em 2016, mais R$ 30 bilhões em 2017 e o restante R$ 31 bilhões em 2018. Algumas regiões do Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão também são atendidas pelos fundos constitucionais. Os valores foram anunciados durante a apresentação do levantamento sobre os fundos constitucionais. Os dados apontam que pelo menos 20 milhões de empregos já foram gerados com esses investimentos nos últimos 25 anos. O retorno é positivo, a inadimplência é baixa em todos eles e há uma outra coisa que eu reputo como importante, é a geração do emprego, a oportunidade de mudarmos a qualidade dessas cidades com esses investimentos. que nós vamos aplicar esses recursos, desde grandes indústrias, montadoras, indústrias importantes para o país, mas também a agricultura, o pequeno empresário, o micro empresário que também tem essa oportunidade. Os preparativos para os Jogos Olímpicos não param. O trabalho inclui obras e reforço na segurança, tudo para receber os 400 mil estrangeiros que são esperados para o evento. E a participação dos atletas brasileiros deve ser recorde. Já são quase 300 vagas garantidas, número que deve aumentar. Faltando menos de um ano e cinco meses para o início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as obras para o mega evento esportivo estão em ritmo acelerado. As competições em 2016 vão acontecer em 31 instalações esportivas, divididas em quatro regiões da cidade. Algumas partidas de futebol vão ser disputadas também em Salvador, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Segundo o ministro do Esporte, as obras estão dentro do cronograma. Muitas das obras estão com nível de maturidade já bem considerável. O que nos leva a acreditar que teremos não só a tempo essas obras efetivadas, mas também nós teremos os eventos testes funcionando, acontecendo já a partir do segundo semestre. Além da construção de centros esportivos, estão sendo reformadas instalações usadas no Pan-Americano de 2007 e construída a Vila Olímpica e Paralímpica, com capacidade para até 18 mil pessoas. Nós estamos aí desde 2007 com a realização dos Jogos Pan-Americanos e a evolução é algo impressionante. A última visita do Comitê Olímpico Internacional demonstrou que o Brasil tem hoje um nível de maturidade que se iguala tanto aos Jogos de Londres como também de Pequim e com avanços até. Pelo menos 10.500 atletas de mais de 200 países devem desembarcar no Brasil durante os Jogos. E para garantir que tudo corra bem, várias medidas estão sendo tomadas. projetos de mobilidade, como obras de ampliação do metrô. Na área de defesa, estão previstos 580 milhões de reais em investimentos. 38 mil militares devem atuar nos Jogos. O Centro de Operações já funciona e conta com centenas de câmeras para monitorar toda a cidade. A região portuária do Rio vem sendo totalmente revitalizada. Os Jogos também já começaram a deixar um legado para o esporte brasileiro. Instalações de treinamento estão em operação. Uma das estruturas para treinamento de alto nível que está pronta e sendo usada é esse Centro de Saltos Ornamentais aqui em Brasília. Nesse espaço, o parte dos atletas da seleção brasileira da modalidade se preparam para disputar uma vaga e fazer bonito nos Jogos Olímpicos dos Jogos Olímpicos. A gente está treinando aí de manhã e de tarde, seis dias na semana, aproveitando toda essa estrutura, todo esse aparato que está montado aqui para a gente. Está sendo um trabalho muito forte, está cada vez aumentando mais a carga de treino, mais repetição, mais altura para subir os saltos. Além de ajudar a oferecer condições para a preparação dos atletas, o Ministério do Esporte apoia financeiramente esportistas de alto nível. Já são quase 300 vagas garantidas para brasileiros, um recorde, e a expectativa é chegar a uma delegação de 450 atletas. E apesar de faltar 500 dias, mesmo para os mais experientes, é difícil negar que competir em casa é diferente. O Brasil inteiro ali, torcendo por você, de verdade, gritando o meu nome na arquibancada, eu acho que certamente vai fazer uma grande diferença na competição. E o Ministério da Saúde também prepara ações para os Jogos Olímpicos. Entre elas está a compra de ambulâncias para reforçar o atendimento às emergências. Após os Jogos, elas vão ser usadas na renovação da frota do SAMU. Os Centros Integrados de Operações Conjuntas da Saúde, que compartilham informações entre estados e municípios usados na Copa do Mundo, entram em atividade de novo. Também será criado um plano de respostas às urgências. Na área de vigilância, a prevenção de doenças transmissíveis, como dengue, chikungunya, HIV e AIDS, vai ser intensificada. Haverá ainda o fortalecimento das equipes da Força Nacional do SUS e ações de vigilância sanitária. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!